Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje. Bom galera, é o seguinte, o EA Sports FC 25, o novo jogo de futebol, o FIFA, digamos assim, vai ser revelado no dia 17 de julho. Foi colocado e tem uma capa do Ultimate Edition. Tem aí na capa, o Bellingham, como você pode ver, o Buffon, Aitana Bonmati, Zidane e Beckham, tá certo? Eles estão aí na frente. E aí com várias taças e tal, olha, eu particularmente achei essa capa, se foi essa capa mesmo, que parece que é a capa do Ultimate Edition, mas eu achei essa capa bem, sabe o que tá parecendo isso aqui? Tá parecendo uma imagem daquele filme Entre Facas e Segredos. Tá cara, não, na moral, pega aí a imagem, por favor. Entre Facas e Segredos e bota. Tá cara esse estilo, tá ligado? Bom, mas tá bom, olha, aí. EA Sports FC dia 17 vai ser revelado oficialmente. E galera, é o seguinte, o trailer do GTA VI chegou à insana marca de 200 milhões de visualizações no YouTube. Ó, lembrando que o vídeo atingiu 100 milhões de views em pouco mais de 24 horas. É um número impressionante, principalmente porque a Rockstar não falou mais nada do GTA, só aquilo ali que tem. Então, 200 milhões de views, realmente, o GTA VI, quando sair, rapaziada, vai ser uma das paradas mais alucinantes de todos os tempos de videogame. Simplesmente assim, torcer pra realmente sair no que vem. Bom, galera, e olha só, hein. Parece que tá rolando. Parece que é real mesmo que GTA VI e a Rockstar estão vindo pro Brasil. Eu tô me arrepiando todo falar isso. O que aconteceu hoje? Lembra que a gente falou um tempo atrás que tinha uma vaga de emprego de um gênero de marketing no Brasil e tal? Beleza. Agora, o que nós temos aqui é mais uma evidência muito maior do que... Agora, uma confirmação, digamos assim. O nosso humano, Ethan Hirsch, como vocês podem ver aqui, ele trabalha na Rockstar. Ele é formado em Harvard, aparentemente, e trabalha na Rockstar. Aqui tem todas as coisas que ele faz. Ele foi diretor de estratégia, senior director, um monte... é um cara lá da Rockstar, realmente. E foi publicado por ele, no LinkedIn dele, né, falando o seguinte. Tá aqui. Olá, Rede Brasileiro. Ele fez ali um, né, tentou fazer um tradutor. Rockstar Games tá buscando um gerente de marketing de comunicação focado no mercado BR. O candidato ideal deve ter experiência em videogames e interesse em apoiar os planos ambiciosos da Rockstar no Brasil. Se alguém tiver uma indicação ou estiver interessado no cargo, me fale. E aí, tá uma... Um monte de gente falando aqui, né, e recomendando pessoas e tal. Tô louco pra que essa pessoa seja contratada logo, mas, galera, isso aqui é evidência que a gente precisa, pô. A gente realmente vai ter representante brasileiro da Rockstar e do GTA VI, cara. Isso é muito, muito gigante, bicho. Porque, assim, galera, você pode imaginar que isso é uma coisa comum. E é... Essa que é a verdade. Praticamente todas as empresas grandes de videogame têm seus representantes do Brasil. Praticamente todas as grandes, as importantes, elas não têm. Um representante, tipo uma pessoa que trabalha, tem... É uma agência, é uma assessoria de imprensa e tal. A Rockstar é nada. Nada. Eu acho que quem cuida da América Latina, que acaba cuidando do Brasil, mas... Virtualmente, não tem. Sabe qual é? Não tem. E pela primeira vez, pelo menos de tudo que eu me lembro, não sei se no passado tinha, mas não é algo que eu consigo me lembrar. Se você clicar aqui no... Dentro do site da Rockstar tá aqui, ó. As carreiras da Rockstar e tal. Todas as coisas que tem que fazer. A gente já falou sobre isso, né, no... Tem um monte de coisas aqui importantes, então você pode aplicar aí também. Então, assim, isso aqui é muito gigante. Muito gigante. Eu tô muito feliz que a Rockstar tá finalmente trazendo alguém pra trabalhar com o Brasil... No Brasil. E eu tô muito ansioso pra saber que é essa pessoa, porque eu gostaria muito de conversar com ela. Mas vamos ver. É mais de um ano antes do suposto lançamento do GTA V. Então, um tempo suficiente pra conseguir trabalhar bem, né. E é isso. Vamos ver, né, como é que vai. Tomara mesmo que isso aqui aconteça. E a gente tenha essa pessoa aqui, porque mostra que a Rockstar está olhando mais pro Brasil. E a gente precisa de mais disso. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever. Clica no gostei, comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!